Se você chegar Pra dizer que te amo Sei Que estou sofrendo demais Esse amor é incapaz Mas eu consigo Penso Em tudo que sinto Vou morar no infinito Se você Não ficar comigo Todo amor Todo amor que eu te dei Foi em vão Foi em vão Como sofreu meu coração Como sofreu demais Sofreu demais O meu coração Todo amor Todo amor que eu te dei Foi em vão Foi em vão Como sofreu meu coração Como sofreu demais Sofreu demais O meu coração Se você chegar Vou te procurar Vou te procurar Vou te procurar Pra dizer que te amo Sei E estou sofrendo demais E estou sofrendo demais E estou sofrendo demais Esse amor é incapaz Mas eu consigo Penso Em tudo que sinto Vou morar no infinito Se você Se você Se você não ficar Se você chegar 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 E estou sofrendo demais O meu coração